Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Esta intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sobre a residência da Escola Superior de Porto Rio Maior. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, como sempre esteve, ao lado da solução de construção da residência da Escola Superior de Porto Rio Maior. Relembrar que esta residência sempre esteve no projeto inicial. Relembrar que este foi o Governo do Partido Socialista em 1997 que criaram a Escola Superior de Porto Rio Maior. Relembrar que também foi o Governo do Partido Socialista que fizeram a construção da Escola Superior de Porto Rio Maior também, das atuais infraestruturas. Por isso, o Partido Socialista, percebendo que é uma escola com mais de mil alunos, percebendo que tem mais de 200 funcionários e professores, percebendo a importância para o combate ao abandono e sucesso escolar, que é tão gritante naquela escola, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está ao lado da solução e, percebendo até o compromisso que o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior colocou no Orçamento do Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aprovará as propostas sobre a Escola Superior de Porto Rio Maior. Aplausos Aplausos